Boa tarde, declaro aberta a sessão da segunda turma e sugiro aos demais conselheiros a inversão da nossa pauta de julgamento, uma vez que a conselheira Ângela Maria Silveira dos Santos se encontra presente apenas para votar os processos, sua relatoria em substituição ao conselheiro Fabião Guaschi, todos de acordo? Excelência, pela ordem, eu tinha até adiantado aqui para a Ângela que eu ia pedir uma preferência porque eu tenho só quatro processos e eu tenho compromisso às seis horas, e ela ficando engrandece ainda mais o colegiado e mantém o foro, né? Isso, sem problema, deixa eu só encontrar aqui É tudo muito simples São quatro, então chama julgamento os processos da relatoria do conselheiro Luiz Fabião Guaschi Item 1, processo 2013-0056-0080 que vem da sétima promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania da capital Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro Obrigado, presidente Enquete civil estará no ano 2013 a partir de representação apócrifa para apurar notícia de que a delegada de polícia civil, Valéria de Aragão Sádio teria evolução patrimonial incompatível com a sua remuneração Promoção de arquivamento, baseado na prescrição dos possíveis atos de improbidade administrativa Arquivamento precoce, imprescritibilidade de dano ao erário que é presumido Análise técnica realizada pela Divisão de Laboratório de Combate a Lavazes de Dinheiro e a Corrupção, DELAB que conclui pela aparente convergência entre a renda da servidora e a sua esterilização de riqueza nos anos de 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017 Contudo, em relação aos anos calendários 2010 e 2011 os cálculos indicam evidências de patrimônio a descoberto e que em relação ao ano calendário 2013 os cálculos elaborados apontaram variação patrimonial a princípio incompatível com a renda Esclarecimentos prestados pela investigada que não retornaram ao DELAB para análise em que pese determinação contida e promoção ministerial não homologação da promoção de arquivamento com a remessa dos autos ao órgão de execução de origem para ser realizada a diligência elencada no corpo deste voto além de outras que entender cabíveis é como voto, presidente Deu para entender? De acordo Vai pedir vista? Eu vou pedir vista Então, depois de votar o conselheiro relator pediu vista a conselheira Conceição Maria Tavares de Oliveira e eu indago os demais conselheiros se aguardam a vista ou se adiantam o voto Vou aguardar Está baixo para vocês também ou é a impressão? Está muito Está muito baixo, né? Está muito baixo O som está baixinho O som Que vem da terceira promotoria de justiça em tela coletiva do lucro Angra dos Reis Por favor, conselheiro Improbidade administrativa por ilegalidade administrativa Inobservância de processo licitatório Danos ao erário por conta de contratação realizada por dispensa de licitação no município de Mangaratiba Contratação da sociedade empresária Rogério da Silva Jordes Equipamentos para aluguel de caminhões, tratores e maquinários no ano de 2005 Sob a égide da Lei 8.429 Exoneração do ex-prefeito Arão de Moura Brito Neto em 2009 Prescrição do controle da moralidade por atos de improbidade administrativa Danos ao erário perseguido pelo ente municipal através de ação civil pública Relação continente-conteúdo Esvaziamento da atuação do Ministério Público Homologação da promoção de arquivamento É como eu voto, presidente? Estou de acordo? Então, por unanimidade, votos homologada a promoção de arquivamento Nos termos do voto, conselheiro relator Item 3, processo 2017-0039-54-12 Vem do grupo de atuação especializada de combate à sonegação fiscal E aos ilícitos contra a ordem tributária Por favor, conselheira Improbidade administrativa por ilegalidade da renovação do incentivo fiscal do programa Rio Log Concedido à sociedade Rio Quality Comércio de Alimentos Limitada Análise de documentos contábeis e fiscais da sociedade Rio Quality Não demonstraram descumprimentos das condicionantes de faturamento e arrecadação da cláusula segunda do termo de acordo Ausência de ilegalidades Observância do princípio da legalidade tributária Inexistência de desvio de finalidade na concessão do benefício Promoção de arquivamento que merece homologação Como é o voto, presidente? Estou de acordo? Então, por unanimidade de voto, sou homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator Item 4, processo 2019-01-28-44-52 Oriundo da segunda promotoria de justiça em tela coletiva do núcleo Angra dos Reis Por favor, conselheiro Cidadania responsável na democracia participativa Procedimento preparatório instaurado a partir de representação formulada pela sociedade civil organizada de Angra dos Reis Possíveis irregularidades na realização do evento Expo Cristã 2019 Suposta violação do artigo 19, inciso I, da Constituição da República de 1988 Notícia de que o Poder Executivo Municipal, visando garantir apoio político, estaria financiando o evento evangélico E, por conseguinte, favorecendo os interesses particulares de um grupo de pastores Diligências ministeriais Recomendações pedidas ao prefeito municipal de Angra dos Reis E ao presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis Para que se abstenham de utilizar verbas públicas Para subvencionar cultos religiosos e festividades públicas Vinculadas a conteúdo religioso Pareceres elaborados pela Procuradoria-Geral do Município de Angra dos Reis Constatação de que todas as contratações de shows musicais Realizados no evento Epocristano 2019 Foram analisadas juridicamente pela aludida Procuradoria-Geral Finalidade pública atendida Evento que promoveu diversão, lazer e cultura à população Não tendo como objetivo a promoção de entidade religiosa específica Inexistência de desvio de finalidade na realização do Festival Expo Cristã 2019 Exaurimento da atuação do Parquê Promoção de arquivamento que merece homologação É com o meu voto, presidente? Todos de acordo? Então, por unanimidade, homologada a promoção de ativamento Nos termos de voto do conselheiro relator A quem agradeço pela participação Eu agora vou inverter, então, dando sequência ao que foi proposto inicialmente Vou inverter a volta para julgarmos os processos da conselheira Angela Maria Silveira dos Santos Está votando os processos no exercício da substituição do conselheiro Fabião É o seguinte Como o doutor Fabião pediu para eu continuar Porque ele não vai poder continuar Eu não vejo por que fazer essa inversão Mas se os colegas quiserem, façam agora Está tudo pronto É só começar Fique à vontade Eu daqui a 15 minutos saio Eu já estou com a pauta aqui invertida Então vamos Então vamos Vamos lá É, só um minuto Então, eu Presidente, pela hora Eu posso, então, sair agora Porque eu ia sair às seis Não é não Porque aí a Angela me substitui A senhora não vota nesse processo Pois é E ainda temos a A doutora Angela para enaltecer e melhorar o serviço Perfeito? Então, muito obrigado a todos Um beijo para todos Ninguém hoje elogiou o seu óculos, Viviane Mas deviam, porque está muito bonitinho É mesmo Um abraço Eu só tenho Boa noite, Fabião Boa noite Só um minuto, presidente 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 Só um minuto Eu não sei, mas não sei mesmo É uma dúvida minha Eu esqueci aqui do regimento Se a conselheira Angela Poderá votar nos outros De antes Tendo em vista que o conselheiro Não está Isso aí é uma boa questão Sim, mas mesmo assim Eu acho que está a quórum Tem quórum Tem quórum Sem problema Ela vota só nos seus processos Exatamente Exatamente Vem da primeira promotoria de justiça Do tela coletiva do núcleo TES-Rios Vossa Excelência tem a palavra Conselheira É uma situação que cuida de Problemas de improbidade administrativa Enquete civil instaurado para apurar Possível irregularidade em obras realizadas Na escola municipal Leila Aparecida de Almeida No município de Três Rios Respeito ao princípio da licitação Inexistência de vícios na obra Relatório do GAT Apontando a impossibilidade De aferir análise de economicidade Em relação ao tema aditivo Em virtude da ausência de documentos Diligências ministeriais realizadas Que não lograram êxito Na comprovação de fraudes Ou irregularidades na contratação A ausência de indícios Da prática de ato ímprobo Que aliada ao decurso do tempo Mais de 18 anos de ocorrência dos fatos Implicam no arquivamento do feito A aplicação ao enunciado Do Conselho Superior do Ministério Público Número 63 Promoção de arquivamento Que merece homologação Assim é que eu penso Estou de acordo? De acordo Então, com a possibilidade homologada A promoção de arquivamento Nos termos do voto da conselheira Relatora Item 2 Processo 2006-00-08-27-53 Originário da primeira Provotoria de Justiça De tutela coletiva Do núcleo Macaé Por favor, conselheira Também diz respeito A improbidade administrativa É uma enquete civil instaurada Para apurar supostas irregularidades Em convênio celebrado Entre a Associação Macaense Prosporte E o município de Macaé Prestação de contas Sob o escrutínio do Tribunal de Contas do Estado TCR de Janeiro Atuação simultânea do parquê Que não se revela razoável Uma vez que as medidas pertinentes Vêm sendo adotadas pela Corte de Contas Prescrição para aplicação Das sanções personalíssimas Previstas na lei de improbidade Ausência de justa causa Para o prosseguimento do feito Promoção de arquivamento Que merece homologação Esse é o voto Todos de acordo? Então, por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos do voto Da conselheira relatora E tem três Também Providades O processo 2009-0031-7369 Vem da terceira promotoria De justiça Tutela coletiva Do núcleo Macaé Por favor, conselheira Enquete civil instaurado Com o objetivo de apurar Irregularidade na contratação Realizada pelo Hospital Municipal de Macaé Na gestão do doutor Aloysio Santos Júnior De determinada empresa Situada no município de São Gonçalo Para prestação de serviços De lavanderia Mesmo existindo na unidade hospitalar Lavanderia própria Prescrição Termo da gestão Do senhor Aloysio Santos Júnior Em 21 de 1 de 2008 Ausência de superfaturamento Inexistência de dano Ao horário Inexistência de ato De improbidade administrativa Aplicação do enunciado Número 63 Do Conselho Superior Do Ministério Público Promoção de arquivamento Que merece homologação Todos de acordo? Então, por unanimidade Homologada A promoção de arquivamento Nos termos do voto Da conselheira relatora Item 4 Processo 2012-01-26-37-91 Vem da primeira promotoria De justiça Tela coletiva Do Duque Cordeiro Por favor, conselheira Enquete civil Instaurado Para apurar Possível irregularidade De contrato Por prazo determinado Celebrado Entre o município De Trajano de Moraes E o senhor Abdias Figueira Figueira Jorge Para o desempenho Da função de motorista Junto à Secretaria Municipal de Educação No período de 1 de 2 de 2010 A 31 de 12 de 2010 Irregularidades apontadas Com relação à contratação temporária Para cargo de motorista Aplicação de multa Ao então prefeito municipal Senhor Carlos José Gomes de Souza Irregularidades sanadas Prescrição de eventual ato De improbidade administrativa Ausência de danos ao erário Aplicação do anunciado Número 63 e 64 Do Conselho Superior do Ministério Público Promoção de arquivamento Que merece homologação De acordo De acordo Enquete civil instaurado No ano de 2013 Para apurar possíveis atos De improbidade administrativa Decorrente de suposto Superfaturamento E direcionamento De contratação Realizada pelo município De Paraty Com a Sociedade Empresária ISJR Paraty Limitada Tracinho ME Prescrição de atos Improbos Relatório do GAT Apontando o superfaturamento Arquivamento precoce Necessidade de retorno Do procedimento ao GAT Para complementação De análise técnica Tendo em vista Juntada de novos documentos Que não foram por eles Analisados Ainda que determinado O envio de procedimento Pela promotoria De justiça Investigando Investigante Não homologação Da promoção De arquivamento Com a remessa Dos autos A promotoria De justiça De origem Para adoção Das diligências Elencadas Do corpo Deste voto Além de outras Que entender cabíveis Se quiserem Eu posso ler O voto inteiro Não tem problema Então, Vossa Excelência Está rejeitando O arquivamento O arquivamento Exatamente E o retorno Pode falar Conselheira Conceição Fala Quer que leia o voto? Vossa Excelência Está de acordo Não, eu vou pedir vista Então, depois de votar A conselheira A relatora Pediu vista A conselheira Conceição Maria Tavares de Oliveira Eu indago Ao conselheiro Márcio Se pretende Adiantar o voto Ou se aguarda a vista Aguarda a vista Presidente Aguardando Os demais conselheiros Eu também aguardo Excelência Ah, diz-se Perdão E a nossa Subcorregedora Também Evidentemente Perdão Bom, chama julgamento Item 6 Processo 2013-01-16-37-76 Vem da 2ª Promotoria de Justiça De Tela Coletiva Do Núcleo Angra dos Reis Peraí Eu acho Só um instante Eu acho Aqui está misturado Desculpe Ele foi agarrado Esse aqui Esse aqui É o 6 É o 6 É o 6 É o 6 É o 2013-01-16-37-76 Gente, eu fiz Vem lá da 2ª Promotoria de Justiça Tela Coletiva Do Núcleo Do Núcleo Angra dos Reis Cadê? Sumiu Pronto Sabe o que é? Os clipes estão agarrando um com o outro E aí Não, vai devagarinho que acerta Vai com calma Cadê o 6? O 6 sumiu Não é possível Será que está agarrado no 7? Não, não está O 6 sumiu Não está aqui Sai do céu O que eu fiz? Será que eu comi o 6? Não é possível Quer que eu chame o 7 e depois encontre o 6? Eu chame o 7, por favor Não, sem problema Então, chama julgamento O item 7 da pauta processo 2014-0080-03-94 Que vem da 1ª Promotoria de Justiça Tela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital Por favor, conselheira É o 7, né? Isso Inquente civil instaurado Com o escopo de apurar possíveis irregularidades No convênio Número 10 de 2012 Firmado entre o Estado do Rio de Janeiro Através do Degase E a Associação Amor e Vida Prescrição Convênio 10 de 2012 Celebrado em 15 de 10 de 2012 Agentes públicos signatários Do convênio O senhor Wilson Richard Da Silva Santana E o senhor Silvio Amand De Castro Júnior Exonerados do cargo Respectivamente Em 5 de 6 de 2014 E 5 de 1 de 2015 Sanção de multa Aplicada pelo TCR do Rio de Janeiro Tomadas de Conta Especial No âmbito da própria administração pública Autotutela administrativa Adoção de providências cabíveis Para o ressarcimento do dano Pela Corte de Contas Aplicação do enunciado número 63 Do Conselho Superior do Ministério Público E promoção de arquivamento Que merece homologação Estão todos de acordo? Estão por unanimidade Homologada a promoção de arquivamento Nos termos do voto Da relatoria Vossa Excelência Prefere que eu retorne ao item 6 Ou vamos prosseguir No 8? Não, deixa eu responder uma coisa Quando eu Quando a doutora Conceição pediu vista Eu havia lido O processo número 6 E não o número 5 Eu fiz uma Pequena inversão Porque é o que eu digo Às vezes Como é que se diz O nome desse negócio Que segura uma folhinha da outra Gruda E foi o que aconteceu Grudou o processo 5 O processo 6 Então eu vou retificar Aqui o resultado O processo 5 Que é o 2013 00189152 E a doutora Conceição Pediu vista Nesse processo Só que eu li Como sendo o número 6 É o 5 Então Então é corrigindo No processo em que a conselheira Isso Conceição pediu vista O item correto é O de número 6 E o processo O de número 2013 01-16-37-76 Então votou Então votou No item 6 Processo 2003 01-16-37-76 A relatora Rejeitando o arquivamento Pedindo vista A conselheira Conceição Ficando os demais conselheiros No aguardo do voto vista Então posso chamar Julgamento item 5 Pode Não só pode Como deve Para a gente acertar Essa conclusão que eu fiz Desculpa Sem problema Então chama Julgamento item 5 Da pauta Processo Número 2013-00-18-9152 Que vem da terceira promotoria De justiça De Nutella Coletiva Do Nóculo Nova Sul Vossa Excelência Tem a palavra Conselheira Ok É Impédio civil Instaurado Para apurar Possíveis irregularidades Na dispensa De licitação De contratação Da sociedade Empresária Compec Construções E colações Tendo como objeto Fornecimento De emulsão Asfáltica Asfáltica Locação De equipamentos Para compactação E execução De serviços De composição Asfáltica Tapa buracos De Da malha Viária Pelo município De Mesquita Contratação Emergencial Prescrição Para aplicação Das sanções Personalistas Personalíssimas Prevista Na lei De improbidade Análise Técnica Realizada Pelo GAT Do Ministério Público Apontando A inexistência De danos Ao erário Ausência De indícios De sobrepreço Ou superfaturamento Comprovação Por meio De medições Da prestação De serviço E dos respectivos Valores Totais Pagos Aplicação Do enunciado 63 Do igreja Supremo Do Ministério Público Promoção De arquivamento Que merece Homologação Esse é o meu Todos de acordo Todos de acordo Então Por unanimidade Homologada Promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Então agora Passa o item Oito Da pauta Processo 2015 0055 96 75 Oriundo Da segunda Promotoria De justiça De tutela Coletiva Do lucro Barra do Piraí Por favor Conselheira Enquete Civil Instaurado Para apurar Possível Lesão Ao erário Decorrente De não Aplicação De alíquota Mínima De ISS Pelo município De Valença Nos anos De 2014 A 2017 Ausência De comprovação De má-fé Lei complementar Número 2610 De 2011 Autorizativa Da concessão Do imposto Que foi Revogada Em julho De 2017 Dano Ao erário Que foi Ressarcido Aos cofres Públicos Pelo único Contribuinte Que fora Beneficiado Desde necessidade De continuação Deste feito Ausência De indícios Suficientes A caracterizar A conduta Dolosa Do agente Público Aplicação Do enunciado Número 63 Do Conselho Superior Do Ministério Público Promoção De arquivamento Que merece Homologação Estão todos De acordo? Estão por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da conselheira Relatora Item 9 Chama julgamento Processo 2015 0064 2635 Que vem da promotoria De justiça Tela coletiva De proteção E educação Do núcleo São Gonçalo Por favor Conselheira Enquete civil Instaurado Para apurar A legalidade Do contrato E a fonte De custeio Do programa Magia de ler De labra Do município De São Gonçalo Firmado Com a editora Melhoramento Deslimitada Inexistência De irregularidades Regularidade Da fonte De custeio Utilização Da fonte 06 Salário Educação Dispensa Regular De licitação Editora Melhoramento Limitado Que era Defensora Exclusiva Dos títulos Escolhidos A ausência De justa causa Para a propositura De ação civil Pública A aplicação Do enunciado Número 64 Do Conselho Superior Do Ministério Público Promoção De arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 10 Processo 2016 0054 4020 Vem da promotoria De justiça Tela coletiva Não, esse foi Que vossa excelência Julgou Item 10 Não, item 10 É do mesmo local Perdão Então item 10 Processo 2016 0054 4020 Que vem Também da promotoria De justiça Tela coletiva De proteção E educação Do lucro São Gonçalo Por favor Conselheira Então Enquete civil Instaurado Com escopo De apurar Eventual irregularidade Do concurso público Edital Número 2 De 2016 Para provimento De carros De educação Municipal De Niterói Ausência De irregularidades Nas diretrizes Consubstanciadas No edital Convocação E posse E posse De candidatos Em número Expressivamente Superior Ao número De vagas Oferecidas No edital Valorização Do profissional Da educação E da investidura Na carreira Por concurso público Ausência Ausência De justa Causa Para a Propositura De ação Civil Pública Aplicação Do enunciado 64 Do conselho Superior Do ministério Público Promoção De arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo? Estão por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 11 Processo 2016-0069-11-59 Vem da segunda Promotoria de justiça Do telocoletivo Angra dos Reis Por favor Conselheira Enquete Civil Instaurado Para apurar Possível Prática De irregularidade No planejamento E execução Das obras De instalação Do restaurante Popular Da cidade Angra dos Reis Em contratação Firmada No ano De 2010 E rescindida No ano De 2012 Eventual Ato De improbidade Administrativa Que se encontra Atingido Pelos efeitos Da prescrição Danos ao erário Perquerido Pelo ente municipal Lesado Ausência de interesse Procedimental Na continuidade Das investigações Aplicação Do enunciado Número 63 Do Conselho Superior Do Ministério Público Promoção de arquivamento Que merece Como homologação Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada Promoção de arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 12 Processo 2017-0052-2697 Vem da 5ª promotoria De justiça E tutela coletiva De defesa Da cidadania Na capital Por favor Conselheira Enquete civil Instaurado Para apurar Supostas Irregularidades Ao procedimento De contratação Da sociedade Empresarial Comercial Milano-Brasil Limitada Pela fundação Leão 13 Em razão De possível Sobrepreço De itens Alimentícios No ano De 2012 Prestação De contas Sobre apuração Do Tribunal De Contas Do Estado Do Rio de Janeiro Atuação Supedânea Do parquê Que se revela Razoável Uma vez Que as medidas Pertinentes Vêm sendo Adotadas Pela Corte De Contas Prescrição Para aplicação Das sanções Personalíssimas Previstas Na lei De improbidade Ausência De justa Causa Para prosseguimento Do feito A aplicação Do enunciado Número 63 Do Conselho Superior Do Ministério Público Promoção De arquivamento Que merece Homologação Estão todos De acordo? Estão por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 13 Processo 2017 082 95 29 Vem da Terceira Promotoria De Justiça Do Tela Coletiva Do Núcleo 9 Iguaçu Por favor Conselheira Enquete Civil Instaurado Para apurar Suposta Conduta Improba Improba Desculpe Praticada Pelo então Prefeito Municipal De Nova Iguaçu Nelson Burnier De Oliveira Consubstanciada No extravio De documentos Públicos E procedimentos Administrativos Do município No final De sua gestão De 2013 Até 2016 Questão Judicializada Após medida Cautelar Criminal Que resultou Na apreensão De documentos E bens Do município De Nova Iguaçu Em galpão Sob Responsabilidade Do investigado Prosseguimento Das investigações Com escopo De apurar Novos fatos Surgidos Após análise Do material Apreendido Falecimento Do investigado Caráter Personalíssimo Da demanda Inviabilidade Da pretensão Punitiva Promoção De arquivamento Que merece Homologação Estão Estão Todos De acordo Estão Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 14 Processo 2018 0006 1832 Vem da segunda Promotoria De justiça E o tela Coletiva De São Gonçalo Por favor Conselheira Enquete Civil Instaurado Para apurar Suposta Fraude Na licitação Para concessão De serviços Públicos De remoção Guarda E leilão De veículos Sem condições De trafegabilidade Realizada No município De São Gonçalo Desmembramento Do feito Objeto Da investigação Limitada A suposta Omissão Do ex-prefeito Nelson Molim Da Costa Ensanar As irregularidades Contratuais Apontadas Pelo TCE Do Rio de Janeiro Eventual Ato de improbidade Que se encontra Alcançado Pelos efeitos Da prescrição Possíveis danos Ao erário Investigados No processo MPRJ Número 2021 00701490 Ausência De interesse Ao prosseguimento Das investigações Aplicação Do enunciado Número 63 Do Conselho Superior Do Ministério Público Promoção De arquivamento Que merece Homologação Estão todos De acordo? Estão por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 15 Processo 11800477520 Vem da segunda Promotoria de Justiça Atuala Coletiva Do Núcleo Três Rios Vossa Excelência Tem a palavra Conselheira Esse processo Também já foi julgado Não foi homologado E retornou Eu vou ler A emenda Mas se vocês quiserem Eu leio o voto Completo Não tem problema É enquete civil Instaurado Para apurar Supostas irregularidades No procedimento De contratação Da sociedade Empresária JM Contabilidade E informática Limitada Pela Caixa De Assistência Previdência E pensões De servidores Municipais De Miracema Caaps Miraceme Promovido O arquivamento Pela promotoria Oficiante Com o Supedano Procedimento Administrativo Licitatório Não localizado Pela municipalidade E extinção Da autarquia Municipal Em 2017 Arquivamento Precoce É indispensável Atestar Se houve Análise Do Tribunal De Contas Do Estado Do Rio de Janeiro TCE Acerca Do provável Ato De dispensa Licitatória Bem como Intensificar Esforço Na localização Do processo Licitatório Com o intuito De afastar Qualquer indício De prejuízo Nos cofres Públicos Uma vez Que o sócio Administrador Da referida Sociedade Empresária Responde A procedimento Criminal No município De São Fidelis Por ato Análogo Não homologação Da promoção De arquivamento Com a remessa Dos autos A promotoria De origem Para adoção Das diligências Elencadas No corpo Deste voto Além de Outras Que entender Cabíveis Enfatizo A urgência Na adoção Das mencionadas Diligências E na conclusão Do ato Do investigatório Face A prescrição Que se avizinha Então Esse é um procedimento Que ele realmente Ele exige Uma atenção Maior Por parte Dos colegas Colegiados Se quiserem Eu leio O voto Todo Para ter Uma Entenda Estão Todos De acordo Estão De acordo Estão Todos De acordo É Por unanimidade Foi Rejeitado O O Arquivamento Com a Determinação Do retorno Dos autos A promotoria De origem Para a realização Das diligências Elencadas No corpo Do voto Da relatora Sem prejuízo De outras A critério Do promotor De justiça Com atribuição Então Chama julgamento Item 17 Processo 2019 01 11 62 32 Que vem da primeira Promotoria de justiça do Tela coletiva Do núcleo Santo Antônio de Pardo Por favor Conselheira Por favor O que eu Opinei Pelo não Arquivamento Ele é o número 17 Excelência Então Ele é que Vira o 18 Não Veja Nós tínhamos Eu chamei a julgamento O item 16 Foi isso Foi o processo 2018 0047 76 Foi 16 Cadê o 16 O 16 também está preso Aqui de alguma forma Meu Deus Esses clipes Eles são O número 17 Diz respeito A Miracema Pádua Foi o que ela acabou De relatar Exato Esse é o 17 Sim Então Vou retificar Aqui É o resultado Antes proclamado Desrespeito Ao item 17 Da pauta Processo 2019 01 11 62 32 Isso E agora Vou ler o 16 Item 16 Processo 2018 0047 75 20 Que vem da segunda promotoria de justiça e tela coletiva do núcleo 3GIS Por favor, conselheira Enquete civil Instaurado com o escopo de apurar possível desvio de equipamentos hospitalares Na sua consequente destinação às unidades de saúde sem condições de abrigá-los Por parte do vereador de Sapucaia, Rio do Rodrigo de Souza, para fins de promoção pessoal Inexistência de desvio de equipamentos ou de utilização indevida Diligências ministeriais verificaram que os equipamentos ainda estão alocados nas unidades de saúde do município E interfeito uso Ausência de danos ao erário Inexistência de justa causa para a propositura de ação civil pública Aplicação do enunciado número 64 do Conselho Superior do Ministério Público E promoção de arquivamento que merece homologação Todos de acordo? Então, por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora Item 18 Processo 2019 01 25 78 03 Oriundo da primeira promotoria de justiça e tela coletiva do núcleo Macaé Por favor, conselheira Enquete civil instaurado para apurar possível pagamento indevido de licença-prêmio A ocupante de cargo em comissão no âmbito do município de Rio das Ojas No ano de 2012 Prescrição para aplicação das sessões personalíssimas previstas na lei de improbidade Pagamento efetuado com base na lei orgânica do município Conduta dolosa não comprovada Aplicação do enunciado número 63 do Conselho Superior do Ministério Público Promoção de arquivamento que merece homologação Todos de acordo? Então, por unanimidade, homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora Tem 19, processo 2019-01-34-46-37 Que vem da segunda promotoria de justiça e tela coletiva do núcleo Teresópolis Por favor, conselheira Enquete civil instaurado com o objetivo de apurar conduta ímproba de servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Teresópolis Que estariam recebendo propina para emissão de pareceres e certidões favoráveis dos empreendimentos imobiliários de Santa Rita e da Sudantex Além de receber propina em questões relativas a lixão do Fischer Além de possíveis desvios de verbas do ICMS ecológico Objetivo genérico Inexistência de elementos mínimos que indiquem eventual fraude ou irregularidade Fatos ocorridos entre os anos 2010 e 2011 Prescrição Inexistência de comprovação de danos ao erário Falta de justa causa para prosseguimento do feito Incidência do enunciado 63 do Conselho Superior do Ministério Público E homologação pelo arquivamento Todos de acordo? Então, por unanimidade, homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora Item 20, processo 2020-00-07-01-40 Que vem da primeira promotoria de justiça e tela coletiva do núcleo Itaperuna Por favor, conselheira Enquete civil instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas pelo prefeito E pelo presidente da Câmara de Vereadores à época dos fatos Ao alterarem o plano diretor participativo do município de Itaperuna em 2019 Irregularidades não comprovadas Inexistência de suporte probatório mínimo a subsidiar a investigação Denúncia genérica Ausência de anormalidades nas normas relativas ao devido processo legal Quando dá elaboração, tramitação, votação e sanção do projeto de lei Que originou a Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipais Aplicação do enunciado número 64 do Conselho Superior do Ministério Público Promoção de arquivamento que merece homologação Todos de acordo? Então, por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora Item 21, processo 2020-0043-63-72 Que vem da quinta promotoria de justiça e tela coletiva de defesa da cidadania da capital Por favor, conselheira Então, enquete civil instaurado com o escopo de apurar irregularidades Avidas no contrato de gestão número 1 de 2017 Restritamente ao sexto termo aditivo Entre o Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Saúde SES E a Organização Social Cruz Vermelha Brasileiros, RS Celebrado em 16 de setembro de 2020 Adoção de providências pela administração pública estadual Aplicação de multa contratual Reparação do dano Poder de autotutela administrativa Poder de autotutela administrativa Fim da gestão da OAS Cruz Vermelha Brasileira No Hospital Estadual Roberto Chabu E o Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazaré Contratação adequada de outras instituições para gestão através de procedimento licitatório A ausência de justa causa para propostos de ação civil pública Aplicação do enunciado número 64 do Conselho Superior do Ministério Promoção de arquivamento que merece homologação Todos de acordo? Então, por unanimidade, homologado o arquivamento dos termos do voto da relatora Por fim, da relatoria da Conselheira Ana E da Conselheira Ângela, perdão Item 22, processo 2021-00-59-14-99 Vem da 5ª Promotoria de Justiça de Pela Coletiva e Defesa da Cidadania e da Capital Por favor, Conselheira Então, enquete civil instaurado para apurar suposta omissão do agente público Em não promover a adequada estrutura do Conselho Estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro SEAS Órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Direitos Humanos Irregularidades sanadas, execução de reforma, adequações e reparos na infraestrutura do SEAS Além de acertos de comum acordo relativos aos profissionais que atuam no órgão Perda de interesse procedimental Aplicação do enunciado número 65 do Conselho Superior do Ministério Público Promoção de arquivamento que merece homologação Todos de acordo? Estão por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora Agradeço a Conselheira Ângela É sempre um prazer tê-la aqui conosco Vossa Excelência não vota nos demais processos porque Participou hoje votando os processos em substituição ao Conselheiro Fabião Muito obrigado e até uma próxima oportunidade Evidentemente, se Vossa Excelência quiser nos prestigiar Até mais tarde com a sua presença Será um prazer Como eu não serei útil, desculpem, mas eu prefiro me retirar De qualquer forma Boa noite Boa noite Ela não está certo com os meus clips, por favor Foi o bom Nada Nada Boa noite, sempre um prazer Até a próxima Até a próxima Então, dando sequência à pauta Vamos agora votar os processos da relatoria do Conselheiro Márcio Motté Fernandes E tem um processo 2010-0075-4995 Que vem da terceira promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania da capital Vossa Excelência tem a palavra, Conselheiro Improbidade, inquérito civil instalado para curar supostas irregularidades no contrato celebrado Entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Sociedade Empresária Facílic Saúde Limitada No ano de 2009, para prestação de gestão do serviço de obstetrícia no Hospital Estadual Rocha Faria Prescrição da pretensão punitiva para aplicação das sanções personalíssimas Decisão plenária do Tribunal de Contas do Estado no sentido da impossibilidade de apuração eventual Da apuração de eventual dano ao erário Com fundamento na ausência de contratações similares Que permitam aferir o valor do mercado de serviço à época Assim como a ausência de detalhamento na composição dos custos de serviço Mais de 10 anos decorridos da contratação e da exoneração do agente público Incidência do enunciado número 63 Homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Então, por unanimidade, homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator Item 2, processo 2012-00009577 Vem da primeira promotoria de justiça do telocoletivo e defesa da cidadania da capital Por favor, conselheiro Improvidade, enquete civil instalado para apurar supostas irregularidades Em contratos firmados entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Defesa Civil E a Sociedade Empresária RGI Comércio e Representações Limitadas No ano de 2008 Mesma coisa do anterior Prescrição da pretensão punitiva para aplicação das sanções personalíssimas Da lei de improbidade Manifestação do Tribunal de Contas do Estado Reconhecendo irregularidades nas contratações Com aplicação de multa aos gestores públicos envolvidos E a devida percrição do prejuízo suportado pelos cofres públicos Atuação paralela do parquê Que não se revela razoável Uma vez que as decisões da cor de contas possuem eficácia de título executivo Extra e judicial Incidência no anunciado número 63 Homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Então, por unanimidade, homologada a promoção de arquivamento Nos termos do voto do relator E tem três processos 2014-00-04-27-91 Vem da primeira promotoria de justiça E do tela coletiva do núcleo Nova Iguaçu Por favor, conselheiro Proibidade administrativa E quero ser bem instaurada para apurar Possíveis irregularidades E repassos efetuados pela Fundação Educacional e Cultura de Nova Iguaçu A associação de blocos e escolas de samba Naquele município Nos anos de 2010 a 2014 Para custear os carnavais dos respectivos exercícios Constatação de que o município concedeu subvenção apenas nos anos de 2010 e 2011 Inativação da ABSMI no ano de 2011 Valecimento do presidente da referida associação em 2015 E do prefeito, a época, em 2018 Correu todo mundo Prescrição para aplicação das sanções personalísticas Existência de tomadas de contas especiais Da cor de contas especiais Para apurar irregularidades na aplicação de recursos Inexistência de dano ao erário Referente aos recursos recebidos no ano de 2011 E identificação de dano nos cofres no ano de 2010 Corte de contas no aguarda do trânsito julgado para efetuar a cobrança Atuação simultânea do parquê que não se revela razoável Ausência de justa causa para o prosseguimento do presente feito Homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Então, por unanimidade, é homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator Item 4, processo 2014-0032-01-00 Vem da 4ª Promotoria de Justiça de Tela Coletiva do Núcleo Novo Iguaçu Por favor, conselheiro Novidade, enquete de fogo instalado para apurar supostas irregularidades O contrato celebrado entre o município de Mesquita e a empresa Capitar Cooper Cooperativa No ano de 2013 Para prestação de serviço na área de saúde Nas áreas médicas e administrativas da Prefeitura Municipal Prescrição da pretensão punitiva para aplicação das sanções personalíssimas Prevista na lei de improbidade Decisão do Tribunal de Contas do Estado Confirmando a ocorrência de irregularidades Contudo, meramente formais Razão pela qual aplicou multa ao agente público Subscritor da avença Inconsistências detectadas pela Corte de Contas Que não tem o condão de caracterizar ato ímprobo ou dano ao erário Incidência do enunciado nº 63 Homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Então, por unanimidade, homologada a promoção de arquivamento Nos termos do voto do relator Item 5, processo 2015-0054-16-24 Vem da 2ª Promotoria de Justiça de Tela Coletiva O lucro volta à redonda Por favor, conselheiro Enquete civil instaurado para apurar supostas irregularidades Na paralisação da obra de construção Do Centro de Convenções de Rio Claro Documentação apostada aos autos Demonstra que a obra em questão foi objeto de três contratos Tendo sido os dois primeiros Reincididos pela municipalidade Por descumprimento contratual das empresas contratadas Dirigências ministeriais realizadas comprovaram que, embora a obra tenha ficado parada Por um determinado período, o município providenciou a realização do novo procedimento licitatório Bem como a contratação de empresa especializada para a conclusão do serviço Relatório do GAT, do Ministério Público, informando que os valores pagos pela obra Até a sua paralisação Mostravam-se compatíveis com os praticados no mercado à época dos fatos Assim como os serviços que foram devidamente executados Ausência de indícios de prática de ato ímpro Voltando E anunciado o número 63 Homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Então, por unanimidade, é homologada a promoção de arquivamento Nos termos do voto do conselheiro relator Item 6, processo 2016-0022-8202 Vem da primeira promotoria de justiça do telocoletivo do Cordeiro Por favor, conselheiro O inquérito civil instaurado para apurar suposto descumprimento de carga horária Pela professora Cacilda Garcês Lotada no Colégio Estadual Constança Teixeira em Cordeiro A qual possuiria duas matrículas Mas estaria apenas exercendo a função de agente pessoal Constatação de que a investigada foi readaptada Pela Superintendência de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho Estando exercendo as funções de agente pessoal e auxiliar de secretaria Comprovação do efetivo cumprimento da carga horária Através das folhas de pontos e diligências realizadas pelo GAP Afim de constatar nos autos Declaração da direção e da coordenação pedagógica das unidades de ensino Dando conta do regular desempenho das atividades Inerentes a ambas as funções Não comprovação da prática de ato ímprobo Incidência do anunciado número 63 Homologação do arquivamento que se impõe Todos de acordo? Então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator Item 7 processo 2016-0045-0037 Vem da terceira promotoria de justiça de Nutella Coletiva do Núcleo Macaé Por favor conselheiro O crédito civil instaurado para apurar supostas irregularidades do município de Carapemus Notícia de contratações temporárias em detrimento de convocação de candidatos aprovados Em concurso público realizado em 2014 Para o provimento de diversos cargos na estrutura municipal Dirigências ministeriais realizadas Não lograram êxito em comprovar os fatos narrados Inexistência de servidores contratados para os cargos ofertados no certame Adequado preenchimento do número de vagas com os candidatos aprovados no concurso Ausência de justa causa para o prosseguimento Enunciado número 63 Homologação do arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator Item 8 processo 2016-01-08-7404 Que vem da primeira promotoria de justiça de Nutella Coletiva do Núcleo Macaé Por favor conselheiro Enquérito civil instaurado para apurar possível irregularidades no exercício da advocacia Por Michele Aparecida Fernandes Que por ser inspetora penitenciária Não poderia exercer tal atividade Parecer da corredoria da CEAP No sentido que os fatos não caracterizam transgressão disciplinar Por inexistível herdação legal Considerando que o cargo não é tido como atividade policial Não podendo atribuir o status de agente de segurança pública aos inspetores Tendo ressaltado que impedimento para o exercício da advocacia Está restrito a causas contrárias aos interesses da respectiva fazenda pública Que hoje remunere Processo disciplinar instaurado pela OBRJ Que restou devidamente arquivado Não comprovação da prática de ato ímprobo Incidência no anunciado número 63 Homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade é homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator Item 9, processo 2017-0073-9194 Vem da promotoria de justiça de tela coletiva de defesa da cidadania do lucro do Niterói Por favor conselheiro Incrédio civil instaurado para apurar suposto ato de improbidade administrativa Consistente em enriquecimento ilícito Por parte do vereador Aldair Antunes Elias Do município de Maricá E de sua companheira Sinorina Inês Investigações em onda da comunicação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras Coaf De movimentações financeiras atípicas efetuadas pelos investigados Manifestação do Gaocrim Chancelada pelo então procurador Doutor Ricardo Ribeiro Martins Num sentido de que a movimentação financeira atípica Não decorria de ato praticado em razão da sua função pública Existência de ação civil pública de autoria do parquê Em face dos investigados Em razão de outras condutas consideradas ímprovas Questão judicializada com a devida fundamentação jurídica Incidência denunciada nº 63 Homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento Nos termos do voto do relator Item 10 processo 2017-0096-9026 Vem da promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania No lucro de Niterói Por favor conselheiro Mais um aí da Milano Enquete civil instaurado para apurar supostas irregularidades Em contrato celebrado entre o município de Malicato Por intermédio da Secretaria de Educação E a empresa comercial Milano Brasil Limitada Para aquisição de gêneros alimentícios Para preparação de merenda escolar Contratação realizada no ano de 2017 Oriunda da adesão à ata de registro de preço nº 43 de 2016 Do pregão 43 de 2016 Realizado pela Prefeitura da Armação de Búzios Decisão plenária do TCE Após analisar o contrato em referência Pela aplicação de multa ao agente público responsável pela pasta Tendo em vista a ocorrência de irregularidades formais Sem indícios de lesão aos cofres públicos Manifestão são do grupo de técnico do Ministério Público Gat Que corrobora o entendimento da Corte de Contas Irregularidades meramente formais Que não tenham condão de caracterizar atos de improbidade Ou dano ao erário Incidência do anunciado nº 56 Homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento No termo do voto do relator Item 11, processo 2019-01-04-9703 Que vem da terceira promotoria de justiça E do telapoletiva do Luto Novo Iguaçu Por favor, conselheiro Eu quero decidir um estourado para apurar irregularidades Na desapropriação e alienação do imóvel Correspondente à área 7C Localizada na rua projetada B No bairro Três Corações, Novo Iguaçu Bem como do imóvel correspondente à área 7A Localizada na mesma rua projetada Promoção de arquivamento Fundamentada na prescrição do ato de improbidade E do falecimento do então prefeito A época Nelson Barnier Bem como ausência de alienação dos imóveis Conforme alegado pela municipalidade Arquivamento precoce Resposta do município Que diz respeito a imóvel diverso Localizado em outro endereço Eu realmente, depois eu fui olhar O MP faz uma pergunta A prefeitura responde outra coisa E aquilo vai despercebido Provavelmente pelo promotor Que acaba pedindo Sentir o arquivamento De forma equivocada Necessidade de prosseguimento Das investigações Afim de apurar a existência Do prejuízo aos cofres públicos Decorrente de eventual alienação Abaixo do valor do mercado Ontem a notícia de que teriam sido Leiloados no ano de 2016 Não homologação da promoção De arquivamento Com a remessa dos autos Da promotoria de justiça De origem Para a adoção Da diligência alecada Num corpo de voto Eu estou pedindo Para requisitar A resposta do imóvel Adequado Sem prejuízo De outras Que entender cabíveis São todos Então por unanimidade Foi rejeitada A homologação Do arquivamento Determinando O retorno dos autos A promotoria de origem Afim de que seja realizada A diligência indicada No corpo do voto Do relator Sem prejuízo de outras A critério Do promotor Com atribuição Então E tem 12 Últimos processos Da pauta do conselheiro Márcio Moter Processo 2020 0036 7371 Por favor Conselheiro Enquete civil instaurado Para procurar Suposto ato De improbidade Perpetrado Pela servidora Ana Lúcia Campos Consistente Suposta De violação Artigo 11 Da lei 429 De 92 Uma vez que teria Deixado de praticar Ato de ofício A servidora Teria se recusado A ser fiscal Do contrato Número 1 De 2020 Celebrado No órgão Da Secretaria Municipal De Saúde De Maricá Para aquisição De caixas térmicas Para transporte E armazenamento De vacinas Comprovação Da recusa E adoção Das medidas Pertinentes Pela municipalidade Para substituição Da servidora Na fiscalização Do referido Contrato Afim de que A finalidade pública Com a contratação Do produto Fosse devidamente Observada Cópia do processo Administrativo Referente A contratação Em tela Que não Apresenta Irregularidades Reforma Da lei De improbidade A partir Do advento Da nova lei 14.230 De 2021 Que enumerou De forma expressa E taxativa Os atos Ímprobos Que atentem Contra os princípios Da administração Pública De forma Que a conduta Perquerida Neste feito Não mais Encontra Amparo E suporte Legal Para a Tipificação De improbidade Insuficiência De provas De atos Ímprobos E dano Erário Incidência Denunciado Número 63 Homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Do conselheiro Relator A quem Agradeço Pela clareza E objetividade Na prolação De seus votos Vamos passar Agora Aos processos Da relatoria Da conselheira Conceição Maria Tavares De Oliveira Item 1 Processo 2014 0034 95 81 Vem da Primeira promotoria De justiça Dela coletiva Do núcleo Macaé Vossa excelência Tem a palavra Conselheira Conselheira Está sem o áudio Por não Improbidade Enquete civil Instaurado Com o objetivo De apurar Indícios De sobrepreço E fracionamento No contrato 3 De 2010 Firmado Entre o Instituto Macaé De metodologia E sociedade De empresária RWZ Soluções Informática Limitada Os fatos Ocorreram Entre os anos De 2010 E 2012 Provocando A incidência Do instituto Da prescrição Sob os atos Improbos Eventualmente Praticados Não houve Constatação De danos Ao erário Nem pelo GAT E nem pelo Tribunal De contas Incidência Denunciada 63 Arquivamento Que merece Confimbação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 2 Processo 2014 01 17 91 29 Vem da primeira Promotoria De justiça De tela coletiva Duclo Cordeiro Por favor Conselheira Enquete Civil instaurada A partir de Representação Anônima Para apurar Notícia De irregularidades Com suposta Violação A princípios Administrativos Sobretudo Aos da Legalidade Moralidade Administrativa Superfaturamento E a regra Do concurso Público Na contratação Da empresa RGS Empreendimentos Pelo município De Macuco Em decorrência Do pregão Feito em 2013 Para execução De serviço De apoio Operacional O GAT Elaborou Informação Técnica Em 2021 Que atesta Não ter sido Constatada Qualquer Irregularidade Aptar Acarretar Prejuízo Ao erário Com a escolha Da proposta Mais vantajosa Para administração Pública E que o pagamento Pelo serviço Contratado Foi efetivado Após regular Liquidação Da despesa Mediante Cautelosa Fiscalização Pelo município A terceirização A terceirização Da execução De serviços De apoio Operacional É considerada Legal Até porque Acontece aqui No Ministério Público Conforme Entendimento Dos tribunais Superiores Não havendo Burla A regra Do concurso Público Enunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Da relatora Item 3 Processo 2017-0026-18-23 Da segunda promotoria De justiça Tela coletiva Do núcleo Angra dos Reis Por favor Conselheira Improbidade Inqueredo civil Instaurado a partir De representação Apócrifa Formulada em 2017 Com o fim De apurar Eventual ato De improbidade Administrativa Como substanciado Na prática Ilícita Denominada Rachadinha No gabinete Do então Vereador Jean Carlos de Almeida Notícia De que o ex-vereador Exigiria O repasse De parte Da remuneração De seus assessores Lá em Angra dos Reis Suposta prática De ato Improbo E eventual Evolução patrimonial Indevida Do investigado Ou de pessoas Próximas a ele Que poderia indicar Prática de ilícita De rachadinha No entanto Elas não foram Comprovadas Inexistência De dano Ao erário Falta de justa Causa Para o procedimento Do presente Feito Incidência Denunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada Promoção Entre o Detran Locatário Cidade Nova Soluções Prediais Primeira Locadora E Companhia de Desenvolvimento Urbano Da região do Porto Do Rio de Janeiro Segundo a representação Inicial A contratação Foi feita Com base Com base no artigo 54 Da lei 8245 E que a modalidade Adotada Não seria Adequada O Tribunal De Contas Identificou A dispensa Injustificada De licitação E sobrepreço O que ensejou A suspensão Do contrato Vale consignar Que não ocorreu Qualquer pagamento Não se configurando Dona ao erário Em relação Aos investigados Não se apurou O vínculo Intersubjetivo Entre os mesmos Ou a configuração De dolo subjetivo Enunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da conselheira Relatora Item 5 Processo 2019 0034 44 0034 49 81 Vem da primeira Promotoria de Justiça De Tela Coletiva De Nova Friburgo Por favor Conselheira Inquérito civil Instaurado De ofício Com o fim De apurar Eventual irregularidade Decorrente Da utilização De verba pública Para posteio De despesas Com diárias E passagens aéreas De servidores municipais Lá em Friburgo Informação técnica Elaborada pelo GAT No sentido De que o senhor Wilson Neves Recebeu Corretamente O valor De 8.800 reais Por ocasião De sua viagem A Suíça Enquanto As servidoras Senhora Sabrina Freitas E a Ariadina Figueiredo Receberam a maior Cada uma O valor De 900 reais Por ocasião Da viagem A Itália Eu até fui olhar Os cursos Feitos nesses lugares Os cursos Eram pertinentes Constatação De que as investigadas Já restituíram A quantia recebida A maior A municipalidade Sanatória Da irregularidade Foi Em razão disso Foi publicado O decreto Em 2020 O qual regulamenta A concessão De passagens E diárias Aos servidores Municipais Atos de improbidade Não demonstrado Inexistência De dano Falta de justa causa Incidência Denunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 6 Processo 2019 00 40 20 28 Vem da primeira Promotoria De justiça Tela coletiva Do Núcleo Nove Iguaçu Por favor Conselheira Inquérito civil Instaurado A partir De notícia Anônima Com o objetivo De apurar Suposta Irregularidade De prejuízos Causados Pelo senhor Ivaldo dos Santos Ex-prefeito De Japeri O qual Cerebrou Contrato Com a sociedade Empresária Monte Sinai Comércio Após dispensa De licitação Gerando prejuízos Apurados Nos processos Tais e tais Do TCE O dano Apurado Pela corte Foi devidamente Ressarcido Pelo então Prefeito Pela Investigação Realizada Não foi Possível Constatar A configuração De dólar Específica Eu odeio Isso Na prática De atos Eventualmente Ímprobres Incidência Denunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 7 Processo 2019 0041 51 66 Vem da promotoria De justiça De tela coletiva Do lucro Vassouras Por favor Conselheira Improbidade De japeri Afirmação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 8 Processo 2019 0087 6770 Vem da primeira Vem da primeira promotoria De justiça No procedimento No procedimento No procedimento No procedimento No procedimento administrativo Voltado para a realização Do concurso Inclusive com acesso Direito a e-mails Pela empresa contratada Por isso Foi ajuizado Uma ação civil pública Em relação No entanto Aos outros Demais Aos demais Investigados Não houve Qualquer irregularidade Apurada Incidência 2019 0140 6286 Vem da segunda promotoria De justiça De tela coletiva Do núcleo Teresópolis Por favor Conselheira Inquérito civil Instaurado a partir De notícia anônima Com o objetivo De apurar Supostas inconsistências Relacionadas Aos cargos Ocupados Funções Desempenhadas E descumprimento De cargo horário De vários servidores Cujo nome Eu elenco Aqui na emenda O ente municipal Apresentou a ficha Funcional E folha de ponto De todos os Investigados Não sendo Constatada Qualquer irregularidade Ou confirmação Do teor da representação Em complemento O CAP realizou Disligência Em três dias distintos Confirmando Que foi informado Pelo município Incidência Denunciada 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Da relatora E tem 10 Processo 2020 0055 0608 Vem da primeira Promotoria De justiça De tela coletiva Do núcleo Santo Antônio De Pada Por favor Conselheira Procedimento Investigatório Instaurado A partir De representação Anônima Com o objetivo De apurar Possível Irregularidade Na utilização De veículos De veículos Oficiais Pertencentes A Câmara Municipal Lá de Cambuci Bem como O aumento Dos gastos Com combustível Durante a gestão Do vereador Alves dos Santos Como presidente Da Câmara A controladoria Interna Da Câmara Instaurou Processo Administrativo Afim De apurar O teor Dessa Investigação Concluindo Que os gastos Com combustível Se mantiveram Dentro Da média De consumo Em relação Aos períodos Anteriores E que ocorreu Erro material No controle Das viagens Em razão Disso O Ministério Público Expediu Uma recomendação A qual Foi Integramente Cumprida Não foi Identificado Qualquer Dano Ao Horário Incidência Denunciado 64 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada Promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Último processo Da relatoria Da conselheira Conceição Item 11 Processo 2021 2100 656745 Vem da terceira Promotoria de Justiça Da tela coletiva Do núcleo Nove Iguaçu Por favor Conselheira Trata-se de procedimento Investigatório Instaurado a partir De representação Anônima Com o objetivo De apurar Possível irregularidade Na nomeação Da esposa E filhos Do secretário De saúde De mesquita Para o exercício De cargos Junto à administração Pública Daquele município O ente Municipal Informou Que não houve Qualquer nomeação Da esposa Ou filhos Do secretário Investigado Para cargos Junto à municipalidade O que foi de fato Confirmado Por dirigência Realizada pelo GAP Incidência Denunciado 64 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Olha Parece que caiu A imagem Não sei se foi geral Estamos com a imagem Estamos com a imagem É que para mim É que para mim É que para mim caiu Mas então Eu proclamo O resultado É Item 11 Processo 2021 00656745 Por unanimidade Foi homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora É Eu havia indagado Estão todos de acordo Não havia? A via Pois é Então Agradeço A conselheira Conceição Também pela claria As objetividades Na prolação De seus votos E passo agora Aos processos De minha relatoria Vou iniciar Pelo processo 2004 0000 2289 Que vem Da oitava Promotoria De justiça De tutela coletiva De defesa Da cidadania Muito bem Promidade administrativa Enquete civil Instaurada No ano 2004 Para apurar Supostas irregularidades No provimento De cargos Em comissão Na FAETEC Fundação De apoio A escola técnica Do estado Rio de Janeiro Recomendação Expedida Com o intuito De regularizar O provimento De cargos Da FAETEC Realização De concurso Público De fundação Chamamentos Aprovados No concurso E diminuição Dos contratos Temporários Regularização Da situação Decurso Do tempo E ausência De indícios De condutas Improbas Dolosas Que conduzam Que conduzem Ao arquivamento Do feito Incidência Do enunciado 63 Eu estou votando Pela homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade É homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator Chama Chama Julgamento Item 2 Procedimento Processo 2013-01-15-00-99 Vem da primeira Promotoria de Justiça Tela Coletiva Do núcleo Três Rios Improbidade Administrativa Representação Anônima Noticendo Em síntese Supostos Atos Ímprobos Consubstanciados Na ausência De processo De citatório Bem como De fracionamento E superfaturamento Na consecução De obras Da rodoviária Do município De Paraíba do Sul No ano De 2013 Prescrição Da pretensão Punitiva Por eventuais Atos Ímprobos Insuficiência De elementos Probatórios Capazes De ensejar A materialidade E a autoria Dos fatos Investigados Procuradoria Geral De Paraíba do Sul Que atestou O perdimento Dos documentos Relativos Ao pregão Presidencial Número Tal Propositura Da ação Civil Pública Número Tal Pelo Ministério Público Em decorrência Da ausência De respostas Da municipalidade A ofícios Ministeriais Que perdeu Seu objeto Após as Alterações Realizadas Na lei De improbidade Administrativa Pela lei 14.230 De 2021 Representação Anônima Que também Inviabilizou A juntada De novas Informações Mais de oito Anos De investigação Não restando Comprovada A prática De atos Improbos Nem tão pouco A ocorrência De danos ao erário Falta de justa Causa A aplicação Denunciada 63 Estou votando Pela homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do conselheiro Relator Item 3 Processo 2014 0091 7458 Vem da Promotoria De justiça De nutrela Coletiva De proteção Educação Núcleo São Gonçalo Improbidade Administrativa Enquete Civil Instaurado Para curar Possíveis Irregularidades Nas contratações De agentes Públicos Pela Secretaria Municipal De Educação De Maricá Uma vez Que os cargos De profissionais De educação Seriam ocupados Por servidores Contratados Em detrimento Da nomeação De candidatos Aprovados No concurso Público 01 De 2011 Suporte Probatório Revelando Que os cargos Foram preenchidos Pelos candidatos Aprovados Do certame Mencionado Bem como Pelos aprovados No concurso 2018 Contratos Temporários Necessários E reincindidos Na medida Em que foram Convocados Os aprovados Nos concursos Ausência De indícios De ilegalidade Nas nomeações Para os cargos Municipais Da educação Tampouco De preterição Da ordem De convocação Dos candidatos Aprovados Aplicação Denunciada 63 Estou votando Pela homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade Foi homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator Chama julgamento Item 4 Considerando O adiantado Da hora E os problemas Técnicos Aqui na nossa Transmissão Eu vou encerrar A sessão E trarei Os meus processos Na nossa No nosso próximo Encontro Na nossa próxima Sessão de julgamento Então agradeço A presença De todos Agradeço Aqui o pessoal Do apoio Pelo esforço E declaro Encerrada A sessão Muito obrigado Boa noite Boa noite Beijo a todos Um abraço Tchau Beijo Tchau 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 Tchau